Uma plataforma que traz a ideia de agregar diversas NFTs de diversas blockchains em uma só e ainda por cima trabalhar com suas próprias NFTs. Essa é a proposta da Kuiper NFT, uma plataforma de agregadora de NFTs de diversas blockchains que tá nesse momento também fazendo o seu airdrop e disponibilizando algumas moedas através de sorteio também. Ultimamente tem sido bem melhor fazer airdrop dessa forma porque são airdrops que a gente sabe que se ganhar fica mais fácil você vender porque se é sorteado é porque eles têm uma pool limitada. Chegou naquela quantidade ali, acabou. Então eles vão sortear entre as pessoas que ganharam e eles já sabem exatamente a quantidade que eles vão precisar estar pagando. Então isso é muito bom. O ruim é que nem sempre a gente ganha porque como é um sorteio, se eu tenho 7 mil pessoas para ganhar e 100 mil se inscrevem, então nós temos uma possibilidade menor de ganhar. Mas se eu tenho 7 mil vagas e vai que 10 mil pessoas se inscreve, então a possibilidade de ganhar é bem mais alta. Geralmente esses airdrops sorteados, eles têm um valor um pouquinho menor porque eles têm um planejamento bem mais elaborado. Nessas plataformas elas já se programam para gastar aquele valor, aquele dinheiro naquele airdrop, tá bom? Então a Cooper NFT está fazendo o seu airdrop distribuindo alguns tokens para aquelas pessoas que forem sorteados dentro da quantidade que eles estão distribuindo. Vamos lá, vamos ver como funciona. Vamos dar só uma olhadinha na plataforma aqui e já vamos direto para o airdrop para a gente não perder tanto tempo. Então aqui eu tenho uma plataforma, vamos dar uma traduzida aqui para você ficar conhecendo. Então é uma plataforma aqui agregadora de NFTs. Então é o primeiro agregador NFT do mundo em diferentes blockchains. Então a ideia deles é agregar juntar várias NFTs de várias blockchains em um lugar só. Então a ideia dessas aqui é bem interessante. Realmente que é juntar todas as NFTs, todas as blockchains em um lugar só. Muito bom, muito interessante e uma ideia bem genial. Descendo aqui mais um pouco, mais algumas descrições aqui então da plataforma e aqui ele fala, mostra algumas das NFTs mais populares do mundo. Mas vamos lá, para o nosso airdrop. Como é que faz então esse airdrop? Airdrop fica aqui então no site da GLEAM. A GLEAM ela é um site, é uma plataforma bem confiável. Todos os airdrops que são feitos aqui eles são realmente distribuídos. A GLEAM trabalha com um sistema bem de sorteio e ao clicar no link, eu vou deixar o link na edição do vídeo, como você clicar vai cair direto aqui nessa plataforma e você vê que faltam 41 dias para encerrar aqui o airdrop. Termina então no dia 15 de junho, aliás, dia 24 de junho. A distribuição é dia 15 de junho para todos aqueles que ganharam e que são então mil vencedores, são mil vencedores que vão estar ganhando esses airdrops. Eu dei uma traduzida aqui para a gente então, né, ler um pouco, conhecer um pouco aqui do airdrop, do airdrop, depois eu vou colocar para inglês de novo, que é para não dar problema na hora que formos fazer o airdrop. Mas olha só, é a primeira campanha de airdrop deles, da Kuiper NFT, na qual o pool de recompensa é de 100 mil dólares, bastante dinheiro. 100 mil dólares e mais 111 NFTs e um bônus aqui de mais de 25 mil dólares para as pessoas aqui que mais indicarem. Serão mil vencedores, a média da premiação para cada pessoa é de 100 dólares, tá, então eles vão estar distribuindo essa quantidade de 100 dólares, né, para cada pessoa, na qual esses mil ganhadores serão 250, serão para aqueles que fizerem mais indicações, olha só, né, indicarem mais pessoas e 750 serão para pessoas aleatórias, né, então, desses topes aí, vai ter premiação, 750 pessoas vão ganhar aleatoriamente, sorteio, e o restante da premiação são daqueles que mais indicarem, mais divulgarem esse token e esse airdrop, tá bom? Tem mais aqui, mais 100 pessoas que fizerem mais entradas, ganharão um NFT cada um. E aqui temos a distribuição das pessoas que mais indicarem, né, são top 5, aqueles que fizerem mais indicação, além dos prêmios, ganharão também NFTs raras da coleção deles também. Tá, então, um token, aí, um airdrop de um token que vai distribuir para nós, para aquele que ganhar 100 dólares, já serve, né, 100 dólares é um bom dinheiro, caso nós fiquemos entre esses 750 aqui, a gente vai ganhar 100 dólares direto na nossa carteira. E para fazer o airdrop, bem simples, apenas esses seis passos aqui, para fazer o airdrop, você vai primeiro se conectar na plataforma usando uma dessas redes sociais aqui, eu já me conectei usando o meu Twitter, e aí vamos fazer esses seis passos aqui. Primeiro, seguir o Kuiper NFT aqui no Twitter, vamos seguir eles aqui no Twitter, rapidinho aqui, seguir, voltar aqui, dar um continuar, já vai verificar se eu seguir, já aceitou. Vamos retweetar apenas essa postagem aqui do Twitter, ele pede apenas para retweetar, não pede mais nada. Então, vamos dar um ok, vamos retweetar essa postagem deles do Twitter. Não precisa comentar, apenas dar um retweet, eu apenas coloco aqui para curtir, voltar lá, vamos ver se ele vai aceitar, dar um continuar, já aceitou. Vamos se juntar aqui no Telegram, apenas juntar, vamos juntar aqui ao grupo deles aqui no Telegram, vamos dar um ok aqui e confirmar a nossa entrada. Eu já tinha entrado, então não aparece mais aqui, já tenho entrado aqui no grupo do Telegram, e dar um continuar, ele vai aceitar. Se juntar a esse outro grupo aqui do Telegram, vamos lá, mais um grupo para nos juntarmos aí no Telegram, é só dar um subscribe aqui, e pronto, já estamos inscritos aqui no Telegram, vamos dar um continuar e vai dar um ok aqui. Pede para se juntar ao Discord, vamos se juntar ao Discord oficial aqui no token do projeto, vamos aceitar o convite aqui, continuar para o Discord, e aí você já vai ver que ele já deu as boas-vindas para você, eu só não estou autorizado a enviar mensagem, mas não tem problema, já não precisa enviar mensagem nenhuma, e ele já está aqui, já me deu as minhas boas-vindas, então vou voltar, vou só continuar, vamos ver se ele vai aceitar, ok, aceitou, e aí eu digito aqui embaixo a minha carteira da Binance Smart Chain. Vamos então colocar aqui, opa, aqui a minha Binance Smart Chain, vou clicar aqui e vou, aqui na minha carteira da MetaMask, e vou pegar o meu endereço aqui da BSC, vou colocar na Smart Chain, a minha conta aqui de Airdrop, e vou clicar, copiar, voltar lá no Airdrop e colar aqui embaixo e dar um continue. E aí ele abriu mais algumas opções, eu ainda não tinha feito, deixei para fazer aqui com vocês, e mais algumas coisas para fazer. Vamos fazer rapidinho aqui os outros passos para concluir esse Airdrop. Está faltando aqui então, dar um tweet aqui, dessa postagem, então vamos twittar, ok, já twittamos, vamos dar um already tweeted, aceitou, vamos, aqui é para você pegar o seu link de afiliado, então depois a gente pega, vamos então aqui visitar no Instagram, vamos clicar aqui para visitar, pronto, então está visitado, não pede mais nada, só para visitar, vamos voltar aqui, ele já aceitou aqui a visita. Vamos ver as fotos no Instagram, só para ver, então vamos clicar aqui, vamos ver essas fotos aqui, viu o profile, ele pede apenas para ver, ok, estou vendo aqui, está as fotos, vamos ver aqui se ele já vai aceitar, eu dou um continue aqui, continue, e aceitou já. Pede para visitar essa página aqui, vamos clicar aqui só para visitar, ah, é o site deles, plataforma deles, que já tinha entrado lá, vamos dar um continue, e aí ele vai dar um confirma, um confirme aqui. E aí, aqui ele pede para eu complete todas as ações, para ganhar mais 20 bônus de entrada, como eu completei tudo aqui, cliquei, ele já me deu aqui o ok. E visitar aqui, por último, no Facebook, vamos clicar aqui, visitar mais a página deles no Facebook, eu vou aproveitar para seguir logo, e aí voltar aqui, dar um continue, e pronto, tudo ok. E ele já abriu minha página aqui de indicações, aí você pode estar copiando o seu link, indicando outras pessoas também, para fazer parte aqui do projeto, tá certo? Então, todas as etapas cumpridas, minha carteira da BSC aqui, colada aqui, copiada, e já estou apto para concorrer também a esses tourbos aí, nesse sorteio. Então, mais um vídeo bônus aqui, esse tipo de airdrops, são airdrops que a gente vai concorrer, vamos ver se a gente ganha, são poucas as vagas, isso aqui é só R$ 700, mas é mais um airdrop que eu fiz, e eu estou trazendo aqui para vocês também, mais uma oportunidade de ganho, tá bom pessoal? Então, se você gostou, já vá deixando o seu like, o seu joinha aí para a gente, também se não é inscrito, se inscreva no canal, muito importante a sua inscrição para a gente, marque o sininho para receber novidades, também você pode estar comentando, deixando o seu comentário, pode comentar o que você quiser, dar a sua opinião, só não pode, só não vale ofender ninguém, tá? Então, pode escrever o que você quiser aí, que eu vou estar lendo e respondendo, e também, se possível, repasse esse conteúdo, compartilhe esse conteúdo com outras pessoas. Então, a qualquer hora, nós voltamos, ou amanhã, nós voltamos com mais um vídeo sobre esse tipo de conteúdo aqui no nosso canal. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho